Só na maldade, só na maldade Fica assim, eu te ligo e você me procura A de Jorginho, bem coladinho, todo salado, bem gostosinho E ela tá de sortinho, todo safado Alô, Dominho, meu parceiro Presta atenção, presta atenção, vem comigo, vem Mas ela gosta de andar Com seu sortinho, ela gosta, ela gosta Na peça, na chácara, ela tá Com seu sortinho, ela gosta Alô, Dominho, vai, vai, vai Eu tô nem aí, tô bem violada Tô para, tô para, tô para, tô para Eu tô nem aí, tô bem violada Só na maldade Eu tô nem aí, tô bem violada Olha essa gente, o bolo, eu tô nem aí, tô bem violada Olha o sorinho da maldade Vem comigo, vem Paredão, tô me ganha Su, 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 su Essa cor, eu tô fora, irmão Felipe, produção É, tu, cara, o bacinho, bebê Tá de sortinho, bem coladinho, todo safado, bem gostosinho Ei, 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 ela tá bebendo Com seu sortinho, todo descanado Todo empiado, todo chocado, todo chocado, todo chocado E ela gosta de andar Com seu sortinho, ela gosta, ela gosta Alô, meu parceiro, o tabaco O shake das novinhas Alô, o afeto, o like, o senhor Ei, eu tô nem aí, tô bem violada Tô para, tô para, tô para, tô alô Tô nem aí, tô bem violada Tô para, tô para, tô para, tô para As coisas estão acontecendo, hein E é fim de olhar Tô para, tô para, tô para Tô nem aí, tô bem violada Tô para, tô para, tô para, tô Só o bacino, dá pra cima, você ao bacino Ela tá de só sindicato Eu não vi até isso Que shortinho é esse? Vou desce, abrindo e fechando Na dança da borboleta, aquela dancinha, aquela dancinha Agora vem comigo assim, ó Na nossa dança, com seu shortinho Você é uma delícia, minha novinha Vem meu bebê, vem meu bebê Vem meu bebê, vem meu bebê Vem meu bebê Eu tô nem aí, tô assim, ó lá Tô para, tô para, tô para, tô para, tô para, tô para Alô, parede hoje, é gata Tô para, tô para, tô para, tô para Eu tô nem aí, tô a pintura Tô para, tô para, tô para, tô para Meu mais doみ Gapão, o comum é seu Vai! Tô para, tô para, tô para, tô para Hum, Singapê Só dá maldade, mim Isso nunca não Lá no sinto Vai me dar pedia, hein, bem E ela dá maldade, bebê Esse é pra ficar marcado na sua mente Batendo no seu paredão Paredão limpezinha É diferente, é diferente E pra ficar gostoso Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Para o seu bem, para o seu bem Em baixo, em baixo Viola, 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 viola Para no meio 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 E pra ficar gostoso E mais, e mais, e mais, e mais Obrigado, senhor, pui, 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 pui E mais, 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 e mais Essa vai ficar batendo na sua mente Batendo no seu paredão Alô, cleito, minerave, empurra E pra brincar, mochando Pimbas, 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 pimbas Que sim, é esse? Esse é do meu parceiro, Flamengo, pra aguardar Pimbas, 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 pimbas Atenção E sinto o sonho do meu paredão Até o chão Só na maldade Paredão limpezinha, paredão louco mal Paredão metralhadora, fim E pra brincar, mochoso Pimbas, 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 pimbas Alô, paredão de agar, empurra, caço, chato Pimbas, 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 pimbas Pim comigo, mim Atenção Pimbas, 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 diga, xe, 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 x Vem mais, vem mais Vem mais, vem mais Uma senta, uma pega e outra fica, a outra trava Uma recola, a outra distafa Uma senta, uma pega e a outra joga Uma senta, uma pega e a outra joga Uma senta, uma pega e uma fica, a outra trava Uma recola, a outra destafa ànhamos Tá longeado, Sossego Guinho Viola do meu E hoje vai ter festival de dancinha com humor E hoje vai ter festival de dancinha com humor E hoje vai ter festival de dancinha com humor A mulherada vem pra cá, o festival vai começar Se uma senta ou acende, outra fica a outra tá Uma rebola, a outra destrava Você não é perigo, a outra destrava Uma rebola, a outra destrava Outra destrava, fica rebola Trava, destrava Trava, destrava Senta, fica Lúcio Núcio da Rocha Terrorista Senta, 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 senta Senta, fica rebola Outra destrava Você está O que é que é A Lua do Delbora O que é isso, meu Deus? O que é isso, meu Deus? O que é isso, meu Deus? É diferente, é diferente, é diferente Sou nato garfozinho Sou na maldade O macho, o macho, o macho, o macho Cheio do cavaco, papai Eita, joga baixinho, joga baixinho Senta, pica, rebola, trava, destrava Senta, pica, rebola, eita, estrava Senta, pica, perda, destrava Rebola a coxa, a coxa, a coxa Pica, 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 rebola, porra Põe, eu pego Vai Bota, moça, pica, abona, trava, trava, estrava A boliça e bora, empurra lá, hein? Bota, trava, 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 trava,entric E tu vingasse, filha! E eu te ligo e nem você me procura A minha mulher eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Mas quando é meio dia, meu amor é do Marcel Eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Sou da maldade! Ai! Calorna de amor! Tá tudo lá! Daquele jeito! Meio dia! Ai! Certo abrindo! Daquele jeito que eu não! Tá tudo limpo lá em casa, tranquilo de boa Ela não imagina que eu tenho outra pessoa Eu deixo na pista sem ninguém desconfiar Fecho do trabalho o meu outro celular Passo de noite, chego, espelho do T.C. Eu morro agora pra nunca mais saber Cada mulher eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Mas quando é meio dia, meu amor é do Marcel Eu morro agora pra nunca mais saber Eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Mas quando é meio dia, meu amor é do Marcel Eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Mas quando é meio dia, meu amor é do Marcel Eu sou um santo, eu vou direitinho pro céu Mas quando é meio dia, meu amor é do Marcel Da minha mulher eu sou o santo, eu vou direitinho pro céu Mas quando eu venho de novo, eu vou ser no roda Da minha mulher eu sou o santo, eu vou direitinho pro céu Mas quando eu venho de novo, eu vou ser no roda Da minha mulher eu sou o santo, eu vou direitinho pro céu Da minha mulher eu sou o santo, eu vou dizer Agora minha vida acredita, nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer no mar, me arrancar minha cachaça com seu beijo de patô Até você me aparecer no mar, e quem diria que meu cara até eu tirei o sono E quem me viu se fiz hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia, troquei a noite pelo dia E quem me viu se fiz hoje não acreditaria Troquei o bar, agora é só seu beteria Só eu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família O cachaceiro virou homem de família O cachaceiro virou homem de família Até você aparecer no mar, até você aparecer no mar, me arrancar minha cachaça com seu beijo de patô E quem me viu se fiz hoje não acreditaria E quem me viu se fiz hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem E quem me viu se fiz hoje não acreditaria E quem me viu se fiz hoje não acreditaria Troquei meu bar, agora é só seu beteria Só eu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem me viu se fiz hoje não acreditaria E quem me viu se fiz hoje não acreditaria E quem me viu se fiz hoje não acreditaria Troquei meu bar, agora é só seu beteria Só tu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família Sua mulher é maldade, vem, 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 vamos É tudo fácil, bebê Suamusica.com, porra, que é sucesso Minha mulher começou discussão, mas a cara não dei de sal Eu peguei o meu celular e treinou WhatsApp e chamei os irmãos Pega o teu olho e é honré, hoje a noite vai comparecer Eu tô brigado com a mulher, hoje eu vou da fuga dela Fui partiu pra hoje, chute o meu celular Fui partiu pra mulher, hoje eu vou da fuga dela Fui partiu pra hoje, chute o meu celular Pega o meu celular e treinou WhatsApp e chamei os irmãos Pega o teu olho e é honré, hoje a noite vou comparecer Na sequência, elas disseram, cadê o meu celular e você? Pega o meu celular e treinou WhatsApp e chamei os irmãos Pega o teu olho e é honré, hoje eu vou da fuga dela Fui partiu pra hoje, chute o meu celular Eu tô brigado com a mulher, hoje eu tô brigado com a mulher Ele vem daquele jeito, vem, 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 eu tô brigado com a mulher Eu tô brigado com a mulher, hoje eu vou da fuga dela Ela vem só na maldade Vem com jeitinho Partiu o show do Neto Gaspasinho Ela vem da maldade Vem com jeitinho Partiu E ela vem só na maldade Vem com jeitinho Partiu o show do Neto Gaspasinho Ela vem só na maldade Ela vem só na maldade Vem com jeitinho Partiu o show do Neto Gaspasinho Ela vem só na maldade Vem com jeitinho Eu sou meu meu casinho Eu vou brigar com a mulher Hoje eu vou dar pro meu pé Fui partiu Pra onde eu vou do Neto Gaspasinho Eu vou brigar com a mulher Hoje eu vou dar pro meu pé Fui partiu Pra onde eu vou do Neto Gaspasinho Só na maldade Só na maldade É diferente É diferente Partiu pra onde eu vou do Neto Gaspasinho Partiu pra onde eu vou do Neto Gaspasinho Mas eu vou do Neto Gaspasinho Ela, gostosa que ela, bendita dela, gostosa que ela, vai lá em ela Saarapista novia, daqui desde que vem, saarapista novia, daqui desde que vem Saarapista novia, daqui desde que vem, saarapista novia Quem é de doce é ela, inteligente é ela Quem é de doce é ela, inteligente é ela Quem é de doce é ela, não para não, quem é de doce é ela Quem vai do chão é ela, quem é de doce é ela Quem é de doce é ela, maravilhosa é ela Ela, ela, quem é de doce é ela Ela, ela, ela Quem é de doce é ela, quem é de doce é ela Quem é de doce é ela, quem é de doce é ela Quem é de doce é ela, quem é de doce é ela Quem é de doce é ela, quem é de doce é ela Quem é de doce é ela, quem é de doce é ela Oê, 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 oê Chora pior, pior de uma nada Aquele jeito, não sei, então É diferente, é diferente É tudo mais fácil, meu É diferente, papai Cabeça, cintura, joelho com o teu Quero ver todo mundo no facinho Quero ver todo mundo no facinho Cabeça, cintura, joelho com o teu Quero ver todo mundo no facinho Quero ver todo mundo no facinho Cabeça, cintura, joelho com o teu Quero ver todo mundo no facinho Cabeça, cintura, joelho com o teu Quero ver todo mundo no facinho Quero ver todo mundo no facinho Olha chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia, também no paredão Chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia, também no paredão E essa dança é bem fácil, só no dança quem não quer E nossa criança, homem e mulher Só na mão da mão, só na mão da mão, só na mão da mão Esse passe é gostoso de muito facinho Cabeça, cintura, joelho, ombinho Quero ver todo mundo no facinho Olha o Brasil, vai! Cabeça, cintura, joelho, ombinho Quero ver todo mundo no facinho Cabeça, cintura, vai! Quero ver todo mundo no facinho Quero ver todo mundo no facinho E também no paredão E também no paredão Cabeça, cintura, joelho, ombinho Quero ver todo mundo no facinho Vem no paredão, no paredão Cê para, cê para, cê para, cê para Cabeça, cintura, cintura, joelho, ombinho Quero ver todo mundo no facinho Quero ver todo mundo no facinho Cê para, 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 c E vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o potoque, vem Entra, olha, segura a gatinha Potoque, 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 potoque Segura a gatinha Ei, a palradinha, paladinha, não O que dá palada é seu Sou, 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 sou Sou da maldade E vai, vai, ou vai no cavalinho E vai, vai, ou vai no cavalinho E vai, vai, vai Chora, viola, maldade, mãe Oh, 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 yeah Neto das passinho, bebê Essa mulher enlouqueceu Se ela quer morrer em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizer assim E vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o potoque, vem Olha, segura a gatinha Olha, segura a gatinha Oh, a palradinha A palradinha, não Tem nem, tem nem, tem nem O que dá palma é da sanção Eu não sei Se ela quer morrer em cima Eu não sei Se ela quer morrer em cima E vai, vai Ou vai no cavalinho Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Xarebra do Gui Dentro das passinhas Oh, 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 yeah 500 mil de som Recebe então, bebê Olha aqui, dos vídeos Então recebe então Surra de paredão E recebe então Surra de paredão E recebe então Surra de paredão E recebe então Vai começar competição De paredão Quero ver se o seu Aguenta a pressão Porque o meu aqui é punk E pancadão Porque o meu aqui é punk E pancadão Tá duvidando é Tá duvidando é Que dos vídeos Só aí E não Vai, vai Recebe então Surra de paredão E recebe então Surra de paredão E recebe então Surra de paredão E recebe então Tá batendo certo Tá batendo certo Paredão O grave que deu certo Batendo certo Batendo certo Empurra, cleito Miserável Que dos vídeos E só aí E então Vai Recebe então Surra de paredão Recebe então Surra de paredão E recebe então Chora viola Vai Vai Gaspazinho Bebê Vai Começar a competição De paredão Eu quero ver se o seu não tá pressão Porque o meu aqui é pão que pancadão Porque o meu aqui é pão que pancadão Tá duvidando, é? Tá duvidando, é? Quintos me diz só aí, então Você me conta, surra de paredão Ô, surra de paredão Ô, tá batendo certo Olha o teu travo e empurrão Eu também, meu médio Tá batendo certo Tá batendo certo Olha o meu travo e empurrão Quintos me diz só aí, então Você me conta, surra de paredão Go, 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 go Oi, oi Xarabian Vim, vim, é da maldade Cade O chão vai no chão A novinha vai no chão E a novinha vai no chão Quero agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo Por mais um dia de vida Mais uma festa linda e maravilhosa Segundamente a todos vocês que fazem presente Que fez essa festa maravilhosa Olha que eu trouxe o sucesso Que vai marcar a sua vida Vai te fazer lembrar dessa malvada Pega o pin drive Bota no paredão Aumenta o volume A novinha vai no chão Oi, 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 oi Sou o raijão Sou o raijão Sou o raijão Tchau, 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 tchau Sou, sou, tchau, tchau Marata, ali vai Que delícia vai Ah, sua mulher tá louca Quando vem as rassas Ela desce com o dedo Que uma mulher Saúro, tchau O raijão Desce, desce, desce Puxa o madele do paradinho Vai no chão Puxa o madele do paradinho Vai no chão Puxa o madele do paradinho Vai no chão Pochão, fonteiro, fala disso Pochão, fonteiro, fala disso E a novinha vai no chão Eu trouxe o sucesso que vai marcar sua vida Bate pra ter lembrada, salamada, favorita Pega o pingueira e bota no baritão Aumenta a uva, a novinha, a novinha, vai Eu desisti, chefe lá no chão E a novinha vai no chão Olha que a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E que delícia vai Essa mulher tá louca Quando eu, netinho, desce com o dedo Que delícia vai E vai no chão fazendo paradinho O 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 chão fazendo paradinho Os homens que vieram acompanhados Chegue pra mulher que tá do seu lado E que não veio, que tá vaquerando Já pode encostar nela e falei assim Olá, seja bem-vinda, fez nada estourada Eu faço a minha parte, deve ter uma mulherada Não existe mulher feia e sim a mal-aumada A que tem atitude, a que fica ganhada Se valoriza em mulher Passa a mão no cabelo diante do espelho Faz uma selfie aí, vou mostrar pro mundo inteiro Passa a mão no cabelo, se sinta bonita Você é gostosa, tá de mim com a vida Dança, bonita dança, bonita dança, bonita dança Dança, dança E agora faz o que quiser Essa parte eu adoro Se valoriza em você, vale ouro Eu quero que se sinta a cereja do bordo Se valoriza em você, vale ouro Eu quero que se sinta a cereja do bordo Se valoriza em mulher Dança, bonita dança, bonita dança, bonita dança E agora faz o que quiser E agora faz o que quiser Se valoriza em você, vale ouro Se valoriza em você, vale ouro Olá, seja bem-vinda, a festa tá estourada Eu faço minha parte defendendo a mulherada Não existe mulher feia, e sim é uma roubada A que tem atitude, a quem fica ganhada Se valoriza em mulher Faça amor no cabelo, diante do espelho Faça selfie aí, pra mostrar pro mundo inteiro Faça amor no cabelo, se você tá bonita Você tá gostosa, ou tá que me convida Vou dançar bonita, dançar bonita, dançar bonita, dançar bonita Vou dançar bonita, dançar bonita, dançar bonita Cara, bota o que quiser Daqui a pouquinho tem Tira aí, meu parceiro Cartilove, viu? Será maldade? E agora faz o que quiser Simbora, meu pai, destróbora, filha, threadza Simbora, meu mestre, o bem-gab participa Simbora, meu mestre, diga-pou Simbora, meu mestre, diga-pou Manda um abraço ao meu parceiro Tiago Doidão Grande compositor estourado A banda Kitsunami Corpos da Rochadeira E meu parceiro Léo Santana Só na aldeia, só na aldeia, só na aldeia, só na aldeia, só na aldeia Todo mundo tá batendo movimento assim É o Tag Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Vem tomar Fora, Jason Tô de bobeira em casa, no meu WhatsApp Mulherada chama pra ir pra balada e eu já tô no clima O paredão bombado, a vida tá batendo Mulherada só na mulherada Todo mundo tá fazendo uma bebida, é assim E é o caldito Joga baixinho, joga baixinho Cadê a torcida da Bahia? Cadê a torcida do Bahia? Cadê a torcida do Vitória? O meu parceiro tá aí, viu? Cadê o Bahia? Bahia! Bahia! Na primeira divisão, olha a Bahia Bahia! 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 O presidente da Bahia, tá aí! Bahia! Olha a Bahia! Olha a Bahia! É a primeira divisão, então Bahia! 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 Sô namorado, sô namorado! Todo mundo tá fazendo uma bebida, é assim E é o caldito Cadê a torcida do Vitória? Cadê a torcida do Vitória? Vitória! 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 O Bruno Negro! Vitória! Ainda tá aí na primeira! Vitória! O Bruno Negro! Vitória! Vai! O Vitória tá fazendo uma dança, dança, dança! Vai! É o caldito Tome, tô-tome, tô-tome! Tome, tô-tome, tô-tome! Tome, tô-tome! Tome, tô! Tome, tô! Tome! Tome! A torcida do Ceará! A galera de Ceará, Fortaleza Brigadão, tamo junto, hein? Só Ceará, né? É É os meninos que não tem a cabecinha, não Tão cabeça mesmo É o lugar que as mães sofrem Cadê a galera do Bahia? A galera do meu Bahia Amanhã eu vou dar lá na festa da torcida da Pamão Pra comemorar Primeira Divisão Que é tudo nosso, meu Deus Bahia, Bahia, Bahia Olha a Bahia, olha a Bahia Olha a Bahia, olha a Bahia Todo mundo tá fazendo movimento é assim Simbora, minha palha, simbora, minha palha E eu sou, eu sou seu personal Vou te deixar grande Vou te deixar vir Que os olhos vão ficar pirados E pra começar vou passar uma série devagar Agacha tudo, vai, agacha tudo, vai Sol da Bahia, olha a Nete que tá mandando Vai, agacha tudo, vai, agacha tudo, vai Abre de fechando, abre de fechando, vai Filipe Santo, abre de fechando, abre de fechando Tão cabeça A brindinha fechando, brindinha fechando 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 Eu quero ver as pedidas com a maldade Posso te amar? 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 Vem, vem, vem novinha, vem, vem, vem novinha Vem, vem, vem novinha, que delícia ver Eu fiz um negócio aqui, joga baixo, joga baixo A quinta do coliseu vai ficar marcada como a quinta da maldade, viu? É quinta do rei, só vem as princesas É quinta do rei, só vem as princesas Na quinta do rei, só vem as princesas Na quinta do rei, só vem as princesas Vem, vem, vem novinha, vem novinha Vem, vem novinha, vem, vem, vem novinha Vem, vem, vem novinha, que delícia ver Vem, vem, vem novinha Vem, vem novinha, vem, vem novinha Vem, vem novinha, vem novinha Vem, vem novinha, vem novinha Vem, 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 vem novinha É tudo é fácil, bebê Aponta pra ela 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Acabou a brincar Rapaz, vocês gostam também, né? Tá de brinquedo, hein? Pesado, hein? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sobra a maldade Alô, capulhoto Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Alô, capim, alô, nega, patrão E os homens tão tipo Pumbias, viragem do Granada Timara, vinho, as vingas, viragem do Granada Ai, ai, ai Porra, tá, 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 tá Simora, vinga, pau, vai Gostaria de ser fácil Ela vai fazer assim, ó Neto O this A gente faz assim Galinha, faz assim O, vários homens E o Emm, os homens, tão tipo Bumbias Vinás E os homens, homens, homens Os homens tão tipo bambias virar Só dá pra lá Vai virar comigo Vai! 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 Eu já separei a nota de cem Deservei o canário Escrevei o canário Que eu vou sair Que eu saí 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 Êêêê Escrevei o canário Que eu saí 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 E parado que liguei para a tate Olha separei o Red Bull Que vem 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 Você tá que? Você tá que? Juba ali ou de mais? Você tá que? Tá bom pimer Você tá que? Você tá aqui? Você tá aqui Tô quieto aqui Vem aqui, vem aqui, vem! É do carinho, te pariu Tô quieto aqui Até parece que eu quero que sinta assim, nem que você assim, ó Tô quieto aqui 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 Eu já peguei minha cunhada, minha vizinha e minha prima Eu sou igual o Neymar, pedalo e vou pra cima Sou do tipo danadinho, não sou o primeiro do mundo Meu estilo é bremão, seu estilo vagabundo Dizem que sou errado, quem sabe a sua mulher A gatinha pirei, vou dar o que ela quer É tchá, 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 tá buco, buco, lepo, lepo, cheieie Se quer carinho, come, pode dar o que você quer É tchá, tchá, tá buco, buco, lepo, lepo, cheieie Se quer carinho, eu vou dar o que você quer É tchá Olha, se quer carinho, eu tô aqui O que dá o que você quer O que dá o que você quer Só dá maldade É tchá, tchá, tá buco, bu, lepo, cheie Se quer carinho, come, pode dar o que você quer É tchá, tchá, buco, buco, lepo, lepo, cheieie Se quer carinho, come, pode dar o que você quer Eu já peguei minha cunhada, minha vizinha e minha prima Eu sou igual Neymar, pedalo e vou pra cima Sou do tipo danadinho, não sou o primeiro do mundo Meu estilo é playboy, sou do tipo vagabundo Dizem que sou errado, que só penso em mulher E a gatinha pira em mim, vou dar o que ela quer É tchaca-tchaca, vucu, 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 vucu Vai, a selva rocha Se é ovo, cê deixe, empurra Você que é doce ou que é suja, bebê? Neto, gato, pazinho, bebê Maladramente, a menina inocente Se envolver com a gente, só pra poder curtir Maladramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Maladramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós vivemos por aí E a safada, hora de ganhar madeira E a menina meteu o pé pra casa Mandou um recadinho pra mim Nós vivemos por aí, nós vivemos por aí Nós vivemos por aí, nós vivemos por aí E a safada, hora de ganhar madeira E a menina meteu o pé pra casa Não é recadinho Vai se ver por aí, vai se ver por aí Vai se ver por aí, vai se ver por aí Vai se ver por aí, vai se ver por aí Só na maldade, meu Vai se ver por aí, vai se ver por aí Vai se ver por aí, vai se ver por aí Só na maldade Vem ter o pé pra casa Tá ligado? Vai se ver por aí Essa fava Era que ganha madeira E a menina Vem ter o pé pra casa E manda um engadinho Pra longe Vai se ver por aí 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 Alô, Arnaldo Alô, Riquinho Alô, parceiro Tiago Tamo junto, hein Só na maldade É, da loja de orar Maladramente falando Maladramente Só na maldade Mexe Vai, vai, vai E não tem mistério não, não É só mexer É só mexer no povo É só mexer no povo Vai Vem comigo assim, vem E não tem mistério não, não E é só mexer no povo Meu amor Você que eu trouxe, eu tenho isso Já invadi o Brasil E é sensacional Prepare o corpo gostoso Eu sou neto das vazio E vai te tocar E não tem mistério não E é só mexer no topo Rebobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Alô, Thiagão, é tudo nosso, hein? É na maldade É na festinha, faculdade, não importa E eu tô sempre na maldade Tiro foto no espelho Quando o Pilates apre, ela diz que fica o top Estou na cidade, olha a espelha Não sei quem descobri Se der mole, eu te pego Até no elevador do cinema, eu quero um parceiro Eu quero um parceiro Olha bonito o choteiro Estou sem pegar doce Se der mole, eu te pego Até no elevador do cinema, eu quero um parceiro É na festinha, faculdade, não importa Eu tô sempre na maldade Tiro foto no espelho Tiro foto no espelho Tiro foto no espelho E ela diz, 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 ai Espelho, espelho Se der mole, eu te pego Até no elevador do cinema, eu quero um parceiro Eu quero um parceiro Eu quero um parceiro Sobe a passagem Simbora, pega pau Eu pego a novinha na porta da escola Faço deslizar o efeito, eu vou embora, negão Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Olha, fim de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei Vai, vai Olha, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do futeiro Eu tenho Fusca rebaixado, que tenho paredão Chego na balada e as novinhas não se dão, é bem Fusca rebaixado, que tenho paredão Eu chego na balada e as novinhas, vem Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei Olha, fez de aquariê, fez de aquariê Sou o rei, sou o rei, sou o rei do futeiro Eu pego a norrinha da porta da escada Eu sinto entre a rua e fico, eu vou embora, negócio Eu faço deslizar Que o Fusca é baixado Que tem um paredão Eu chego na balada e as novinhas não se dão Que o Fusca é baixado Meu parceiro Castilão, negócio é dessa Só na maldade Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei Pai, pedi a farinha Pedi a farinha Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei Pai, pedi a farinha Pedi a farinha Sou rei, sou rei, sou rei, sou rei Vai! Olha, pedi a farinha Sou rei, sou rei, sou rei Andrei Pimenta, pra sonoras estrelas Empurra, empurra, empurra Vai! Eu quero ver mais mulheres Aqui na frente, viu? Pai, pedi a farinha E ela não quer beber E ela não quer tomar E ela só quer gelinho Que é o rei, vou O que essa mina quer Eu vou falar pra tua Coca, 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 Coca Coca, 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 Coca E ela não quer beber E ela só toma Coca, 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 Coca… Ela não quer me perder Coca-Cola, filho, vem comigo, vem Olha, tem que enriagar Essa gatinha O toque deu pra ver se ela cair na minha E ela deu bobeira, misturei um com Coca E ela se ligou E queria Coca Essa gatinha E o toque deu pra ver se ela cair na minha Ela deu bobeira, misturei E ela se ligou Ela não quer beber Coca-Cola, coca, 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 coca Ela não quer beber Olha a viola, olha a viola Olha a viola É, se eu quero as mulheres indo no chão, viu? Cheguei Olha o grave do meu carro E as mulheres que tão loucas vão descendo até embaixo Ele é com o gato vazio tocando Na quinta da maldade E vai É, riadinha, 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 riadinha Vai, vai Vai, vai, até o chão Aí os homens cantam assim, ó Sou eu quem mando Sou eu quem bago Derramo o whisky E tá tudo liberado E tá tudo liberado É sem miséria Eu sou patrão E já sabe a senha É, riadinha, riadinha, riadinha Vai, vai E vai até o chão A riadinha, 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 riadinha A riadinha, riadinha Chima, amiga, pão, vai E se o senhor é do gato vazio Vem, tô aqui Só na maldade Só na maldade Só na maldade A sentinha perdeu o juízo Tupou um anjado com o outro Quando o bebê leu perigo Sai beijando de boca em boca Tu ficou o cara Eu quero o vinho O que é assim? Acabou isso Abastece dela Abastece, desce, desce Abastece o tombo Que ela desce, desce, desce Abastece o tombo Que ela desce Eu vou separar a personal de Santinha Porque fica na mente Abastece o tombo Que ela desce, desce, desce Vem comigo, meu avô A sentinha perdeu o juízo Tupou um anjado com o outro Quando o bebê leu perigo Sai beijando de boca em boca A sentinha perdeu o juízo Parabéns para a Renata Feliz aniversário, filha Feliz aniversário, filha Vai Bota a rapaz do uísque a sentinha Bota a porra, tequila a sentinha Alô, Suana Feliz aniversário, meu avô Acabou um aniversário, parabéns Bota a luz Bota a luz Onde vai Da, 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 da. Pega, rapaz, 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 rapaz. Você que é doce ou pré-messura, rapaz. O que é doce ou pré-messura? Meu pai, é do milha bem. Bê-a-fru, tá, vim, pai! your your old. Alô, capinha, galoneia, meu patrão. Sonia malta. Torra, torra veículos. Torra, torra, produções. E dança nova do verão, agora vou te ensinar E quem tem uma posição que a novinha vai dançar Pra fazer é muito fácil, se ligar no movimento Ou se ligue nessa onda aí Bota a mão com direita na frente A esquerda também, com o dedo na borda Vou desce, me mexe E agora desce, desce, desce Desce, me mexe E agora desce, 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 desce Vou desce, me mexe E agora desce, me mexe E agora desce, me mexe E agora desce, desce, desce Tá tudo fácil, bebê Você quer dor, segura, minha senhora Cadê vulga, meu filho? E dança nova do verão, agora vou te ensinar E quem tem uma posição aí Pra fazer é muito fácil, se ligar no movimento Ou se ligue nessa onda aí O mão com direita na frente Bota a mão com a esquerda também E o dedo na borda Vou desce, me mexe E agora desce Desce, remexe, e agora desce Desce, desce, desce Desce, mexe, e agora desce, negão Desce, remexe Bora, Saulo, dança, meu filho Vai Vem, 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 vem Vai, Programs Abre os bracinhos, na frente, em cima Vamos ensinar, vamos ensinar Abre os bracinhos, abre os bracinhos, abre os bracinhos A dança do livre, leve e solto, ó Livre, leve, em cima, mexeu Abriu, na frente, em cima, mexeu Abriu, na frente, em cima, mexeu Abriu, na frente, em cima, vai Ô livre, leve, solto, vai mamãe Ô livre, leve, solto, vai mamãe Ô desce, remexe, e agora desce Desce, remexe, e agora desce Desce, desce, desce Desce, desce, Lucas Cardilão Desce, remexe, e agora desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce É, tudo é fácil, bebê Bota o bumbu dela no faredão Bota o bumbu dela no faredão Bota o bumbu dela no faredão Vem comigo assim, vem O bumbu dessa negona Tá na maldade de manhã E o bumbu da Patrícia Ela tá perdida a linha Quando escuta o paradão Ela vem assim Vai! Bota o bumbu dela no faredão 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 Eu vou assim, ó E também do som que ela gosta As calvinha tão fazendo A rocha bem gostoso Mete o que tá com a tal metas E também do som que ela gosta Mete o que tá fazendo As meninas do Sará doete Paca o bocunelado no paredão Meu maestro pica-pau Paca o bocunelado no paredão Eu tô com saudade do beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade, tarde de fazer o amor Eu sou da roda, papinho Sem querer, querido, te liguei Desculpa sozinho Meu celular tá com problema no dinheiro A hora dessa mozina me escurra Mas já que me atendeu, escuta Sem passar de um minuto, pode desligar na minha casa Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Agora eu vou na ideia mais certa, viu? Amor que fica é amor de picareta Tá se achando tal, se liga aí doidinho Quem sabe que sua mina ainda liga pra mim Fui o primeiro dela pra me ser entregora Eu ensinei a ela a arte do amor Cê dá um arte bom, rapaz, é inocente demais Mulher gosta de pressão, agora eu vou te falar O que fez ela se apaixonar Amor que fica é amor de picareta, picareta É uma mistura de carinho e sabadeza Amor que fica é amor de picareta, picareta Tem que fazer de um jeito que ela nunca se esqueça Amor que fica é amor de picareta, picareta É uma mistura de carinho e sabadeza Amor que fica é amor de picareta, picareta Tem que fazer de um jeito que ela não esqueça Alô meu parceiro, Kilder e Guerreiro Neto Gasparzinho, bebê Só na maldade Me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, nega Me libera, nega Com o holodon Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Me libera Me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, nega Eu vou te sentir, me libera, nega Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Solta a emoção Me libera, nega Me libera, nega Me libera, nega Me libera, nega O chão, no chão Unde. A novinha vai no chão Chão, o chão, os jovens E a novinha vai no current spécial Se você queira, nega Dias Chão, o chão andou E a novinha vai do chão No chão vai, no chão e a novinha vai No chão vai, no chão vai, no chão vai A novinha vai Chão, chão, chão Pra ficar gostoso assim Que delícia vai Essa mulher tá louca Quando vê o netinho Desce com o dedo na boca E aí Só na maldade Vai no chão, fazendo caradinho No chão, fazendo caradinho Vai no chão, fazendo caradinho Desce, 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 vá, vá Vai no chão, fazendo caradinho No chão, fazendo caradinho No chão, fazendo caradinho Vai sacanagem O cara pega o pendrive, bota no paredão E as mulheres ficam tudo dançando Aumenta o paredão Oh, que delícia vai Essa mulher tá louca No fundo do meu paredão Ela desce e fica muito louca Muito louca Fundo e doida Fundo toda malpia Doidinha Vai, vai Eu disse chão, chão Vai Ô chão, chão, chão E a malpia vai no chão E a malpia vai no chão Chão, chão, chão Que delícia vai Essa mulher tá louca No fundo do meu paredão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão Sonha a vontade Mais fácil Só na vontade Só na vontade Olha que eu trouxe o sucesso que vai marcar sua vida Vai te fazer lembrar dessa malvada favorita Pegue o pin drive, bota no paredão Aumenta o volume e a novinha vai no chão Vai no chão, o chão e a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão Que delícia vai, essa mulher tá louca Quando vê o netinho, desce com o dedo na boca Só na maldada, só na maldada, peste TV, vai Eu disse chão, chão, vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão O chão, o chão, o chão A CIDADE NO BRASIL Vamos ao violão, do que o mestre da violeta O metrotei A viola da maldade E nos teclados, no comando, meu maestro Vigapá Compreendido que tem o dedo nervoso, nervoso, nervoso Tchau, tchau, galera! Ai, 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 ai... Chama de amigos, chama de amigos, é o kit, é o kit E o che rib do best, Brasil, bebê Segura a quantidade aí, papé Só na maldade Neto Gasparzinho, bebê Neto Gasparzinho